Graças a Deus, em Cristo Jesus, vitória a sempre, é monar, tenga fé, feliz domingo, porque Deus é bueno todo o tempo, todo o tempo Deus é bueno, hoje é o dia do Senhor, meu irmão, o dia que o Senhor é ressuscitado, Ele vive, Ele não está morto mais, diga-me, Jesus, Ele vive. Então, o dia de hoje é o dia de tua vitória, é o dia de tua bendição, é o dia de você levantar-se na unção do Espírito Santo para buscar a Deus, para buscar a bendição de Deus. Amém, amém, amém? Meus irmãos, hoje estarei predicando daqui a pouco, às 10 da manhã, em nosso serviço aqui de sacramento, sobre separados para servir a Deus. Nós outros fuimos separados para servir a Deus. Deus nos escorreu, Deus nos chamou para servir a Ele. E vamos empezar o mês de novembro, porque amanhã já é novembro, que será o mês para separar nossa vida para Deus. Você vai orar, vai unir sua cabeça e a planta dos pés todos os dias, vai orar, separando tua vida deste mundo para servir a Deus. Leiando a epístola de Efésios todos os dias e tomando ação, apresentando tua vida, amém, aqui, Senhor, para servir. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito ser Deus e Padre de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abendecido com toda a bendição espiritual em os lugares celestiais em Cristo. Glória a Deus. Porque Jesus Cristo nos abendecido, aleluia, nos abendecido em os lugares celestiais, com todas as bendicões possíveis. Nos abendecido com toda a classe de bendição em Cristo Jesus. Meu irmão, daqui a pouco vamos ouvir com a oração. Prepare-se, prepare-se, prepare-se. 10 da manhã, a célula do sacramento. E, entretanto, escute um pouco mais do serviço da semana passada. Escolheu-se como real sacerdócio, diga real sacerdócio. Sacerdócio real, o que quer dizer isso? Ele que serve ao rei. Amém? Diga glória a Deus. Deus chamou você e a mim para servirmos ao rei. Diga glória a Deus. E quem é o rei? É o Senhor Jesus Cristo. Somos sacerdotes reales, nacióm santa. Diga glória a Deus. Não importa quantos pecados temos feito nesta vida, Deus quer que seamos santos. Amém? Pueblo escorrido, diga escorrido. Outras bíblias dizem adquirido. Diga glória a Deus. Amém? Fomos escorridos por Deus e fomos adquiridos. O que é uma coisa adquirida? Uma coisa que foi? Comprada a minha igreja. E quem foi que nos comprou? É o Senhor Jesus Cristo. Pagando com sua sangue. Ele acruta o Calvário. Ele adquiriu aos bem a mim. E agora nós outros pertenecemos a Ele. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã. Nós outros não pertenecemos a nós outros. Mimimos. Não pertenecemos ao mundo. E não pertenecemos a nada. Nós outros pertenecemos a Jesus e a Deus. E não pertenecemos a Deus. E não pertenecemos a Deus. Assim que o Cristo rei, 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 Senhor, Senhor, Senhor. Nuestro é Deus, Deus poderoso. Não será morto. Porque há vários, vários dioses em este mundo. Que as pessoas que sigam e adoram. Mas são todos dioses muertos. Mas Ele é o único que recebeu. O único que recebeu. É o único que recebeu. O único que recebeu. obteristanificar outros dioses. E não pertenecemos aos dioses. Nós no pertenecemos a Deus. Nós no pertenecemos a Deus. Nós não pertenecemos aos инструментes. Or Lyщо. Porque só nós não pertenecemos aosabbas. E verdadeiras ourselves. Adressantes, veninos, já preparando-nos para entrar no fiel no fiel, que será esse mês de separar na venda para ser a servida de Deus. Ah, meu Senhor, que nós vamos orar todos os dias, unir a cabeça e a cabeça e a planta dos pés, separando-nos de tudo que nos sirve, para decidirmos em-me aqui, Senhor, não será certo. Não é fácil, mas eu sei que é a oração da sua palavra, é a obra de Deus, o povo herrará. Padre, visita agora a nossa manhã, gloriosa, que estamos em presença, feliz, llena de emoção, llena de presença, visita todos os que estão necessitados, Padre, queridos e infernos, Homens, vemos os que estão desviando guys, a família disparas, parai Pater, patria, os sonhos separados, confusión, manipula-nos, tri Amém, irmão, irmão, eu tenho sua vitória. Amém, 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 irmão, eu tenho sua vitória.